Oi meninas, tudo jóia com vocês? Hoje eu tô gravando no meu quarto aqui num lugar diferente pra ver se fica melhor. Não sei se vai ficar bom, mas vamos lá. Vamos tentar. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, que eu acho que tá muito perto. Eu vou mostrar pra vocês comprinhas. Essas comprinhas já estão bastante atrasadas, era pra ter gravado antes, mas eu tô com problema no meu computador. Tá dando sem memória, vou ter que comprar um HD, provavelmente. Então eu vou tentar passar esse vídeo aqui. Eu tinha feito um outro vídeo maior, de repente esse aqui como é menor, passe, vamos ver. Então se faltar vídeo e ficar um tempo sem vídeo é isso, tá? Tá acontecendo. Antes de eu mostrar as comprinhas, as comprinhas são de agosto e setembro. Nós já estamos agora em início de outubro, então tá bastante atrasado, mas ainda não tinha gravado por isso, por desânimo desse problema que tá dando aí de memória, então eu ia passar vídeo no passado. Minha maquiagem hoje é toda rosa por causa do outubro rosa. Então eu fiz pra tirar foto lá do Instagram, já aproveitei pra gravar o vídeo, por isso tá toda rosinha. O olho rosa, boca rosa. Então vamos lá, as comprinhas. Antes de eu mostrar as comprinhas, não esqueça de dar o likezinho e se inscrever se não é inscrito. E deixa seu comentáriozinho, tá bom? Isso é muito importante pro canal. Ativa as notificações aqui no sininho, tá bom? E vamos lá. Eu comprei esse creme aqui, bomba, da linha bomba, da Scala. Comprei também o shampoo e condicionador, que eu nem peguei aqui pra mostrar. Eu tinha comprado a máscara primeiro e agora comprei o shampoo e condicionador também, que eu queria testar a linha toda, tá? Depois vai ter resenha no canal. Eu vou mostrar bem rapidinho as coisas, que a maioria vai ter resenha depois, ou aqui, ou no Instagram. Então quem não me segue no Instagram, segue lá, porque tem coisas que eu vou colocar resenhas, às vezes resenhas pequenas que não dá pra colocar no vídeo. Eu tô sempre mostrando lá, então vale a pena seguir por lá também, tá? Comprei também esse maionese capilar também da Scala, que eu tinha ouvido falar bastante dele, então eu tava doida pra testar, vai ter resenha em breve. Foi R$7,99 o bomba e R$7,99 esse aqui. Então super vale a pena, porque os dois são um potão de um quilo, dura bastante, tem bastante produto, tá? E o preço é super válido. Comprei esse aqui também, que eu era louca pra testar, o Desmaia Cabelo da Forever Lease. Esse potinho é de 350 gramas, não tem preço aqui, mas custou R$30 e pouco, R$35, alguma coisa assim. Já usei algumas vezes em breve também, tem resenha. Comprei essa tinta da Coriton, que na verdade meu cabelo tá escuro, mas eu usei a tinta escura já há um bom tempo, não tenho passado tinta escura e não queria escurecer muito o cabelo. E ele é mais pra pensando em fazer um banho de brilho, tá? Que eu devo gravar pra vocês. Então depois eu vou gravar. Comprei essa caixinha de ampolas da Pantene, que tava na promoção na farmácia. Vem três ampolinhas, eu já usei uma. Depois eu vou gravar também pra vocês. Ela é três minutos milagrosa e uma hidrocauterização. Vieram três, eu já usei uma. Tem duas aqui. Não me lembro o preço, mas foi R$9,99, não me engano. Comprei esse tônico da Salon Line, que é de Pantol. Eu já tinha outro pra crescimento de cabelo e vi esse daqui. Fiquei doida. Custou R$10,99. Ele é de 100ml, dá pra muito tempo. Ele é um tônico fortalecedor com vitaminas e evita quebre e reduz pontas duplas. Também vai ter resenha em breve. De maquiagem, eu comprei esse bronze. Esse bronze aqui da Mahave. Acho que é assim que fala. Ele é bronze fosco. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Bronze fosco. Eu tô usando pra contorno e tô gostando muito. Então eu comprei ele bem escurinho mesmo pra usar no contorno. Ainda não tinha nada dessa marca. Gostei bastante. Em breve eu vou colocar lá no Instagram o que eu achei. Comprei também... Ele foi... Acho que foi três e pouco ou quatro e pouco, se não me engano. Comprei esse pó da Queen. Eu gosto demais dos batons da Queen. Ainda não tinha testado outro item de maquiagem da marca. Na verdade, a cor... Eu acho que não ficou muito... A cor da minha pele. Mas eu comprei mais pra testar e tava meio na correria. Não tinha muitos tons, assim, opção de cor. Foi bem baratinho. R$3,99. Esse aqui é cor 2. Pretendo comprar outra cor. Porque eu acho que esse aqui não vai dar muito certo. Ainda nem testei. Comprei esse corretivo da Ruby Rose. Que eu gostei muito. Tô usando bastante. Ele ficou exatamente no tom da minha pele. Bem no tom da minha pele. Ele é grossinho. E rende bastante. Mas vai ter resenha depois. Provavelmente no Instagram também. Essa semana chegou pra mim o corretivo da Natura. Porque eu gosto muito desses corretivos da Natura. São alta cobertura. Eu comprei num tom mais claro. Deixa eu ver que cor que é esse aqui. É o Beige Médio. Na verdade, eu uso o Beige Médio. Mas ele fica bem clarinho. Então eu gosto pra iluminar esse corretivo. Ele é muito grossinho. Tá vendo? Cobertura. Alta cobertura. Então eu gosto bastante. É, foi... Acho que R$19,99. Se não, eu estou enganada. Esse aqui da Ruby Rose. Foi, acho que R$15,00, R$13,00. Alguma coisa assim. Comprei esse quartetinho de... Pra sobrancelhas. Que eu tava precisando muito. Então, eu não conhecia essa marca. Shines. Não tinha nada dessa marca. Mas eu achei o preço bom. Se não me engano, foi R$7,99. Uma coisa assim. E eu achei o preço bom. Trouxe pra experimentar. Ele vem uma cor mais clara. Uma cor mais escura. A cor mais clara eu uso no início. A cor mais escura. Do meio pro final. Vem uma serinha. E vem ainda um iluminador pra baixo da sobrancelha. E eu tô gostando bastante. Depois eu vou mostrar. Vou falar dele também. Lá no Instagram. Esse é... Acho que o 1. Tem uma referencazinha aqui. Eu não sei se é... Em relação às cores que tem. Porque só tinha essa cor lá. Comprei essa cola pra cílios. Todo mundo tava falando bastante. Mas depois eu quero fazer uma resenha à parte sobre ela. Porque tem algumas considerações a fazer. Então, não vou falar muito. É dois e... Foi dois e pouco esse vidrinho. Comprei pra unha essa base endurecedora com cálcio e depantenol. É da... Marca Casco do Cavalo. Tô usando e já adianto que tem resolvido. Minha unha tá muito fraquinha. Lascando bastante. Vou falar dela em breve num videozinho. Mais detalhes. De acessórios. Eu só comprei essa choker douradinha. Que eu gostei bastante. Foi bem baratinha. Não me lembro o valor. Mas foi acho que R$ 9,99. Uma coisa assim. Comprei esse delineador em gel da Elf. Eu vou deixar a menina que eu compro. Vou deixar o linkzinho dela. Porque eu tenho comprado bastante coisas com ela. Comprei vários cílios. Várias caixinhas de cílios. Comprei esse delineador. E ela entrega direitinho pra outros lugares. Ela é da minha cidade. Mas ela entrega pra outros lugares. Ela tem preços muito bons. Então, vou deixar o link aí no box de informações. Tô adorando esse delineador. Tava há bastante tempo. O meu tinha acabado. Tava há bastante tempo sem. E é muito bom. Comprei também a máscara de cílios da Tango. Que também tá todo mundo falando. Ele é... Dois... Tem duas partezinhas. O primeiro aqui em cima. E aqui embaixo. Depois do verdinho aqui. Tem um outro aplicador. Não vou falar muito sobre ela. Porque também pretendo fazer resenha. Então... Vou dizer o que eu achei. Ela foi acho que 12 reais. Se não estou enganada. Porque não tem preço aqui. E comprei esse batomzinho também. Da mesma menina que eu comprei do delineador. E os cílios. É um batom kingling. Ele é super matte. Eu já fiz vídeo com ele aqui. Ele fica... Ele parece um marrom. Mas ele fica bastante escuro. Deixa eu passar só um pouquinho aqui pra vocês verem. Eu não sei que ele fica bem escuro. E eu amei demais. Tô apaixonada nesse batom. É exatamente o tom que eu queria. Ótimo. Foi 10 reais. Comprei dela por 10 reais. Tá? Então essas foram as minhas comprinhas. Não é muita coisa. Mas... Eu queria mostrar pra vocês. Porque já são comprinhas aí de... Como eu disse. De agosto a setembro. Então já estamos em outubro. Se não acumula muito. Depois eu não sei mais... O que eu mostrei. O que eu não mostrei. Tá bom? Espero que esse vídeo passe. Porque como eu disse. Eu tô com problema pra passar lá... Vídeos pro computador. Vou tentar passar esse aqui. Se Deus quiser vai dar certo. Se por um acaso não entrar vídeo aí... Depois desse aqui. Vocês já sabem que é um problema lá. Tá bom? Mas eu espero que tudo dê certo. Se gostaram. Não esqueçam de dar um joinha. Se inscrever. E deixar um comentáriozinho pra mim. Compartilhar com as amigas. Tudo pra ajudar a divulgar o canal. Tá bom? Estamos chegando a 2 mil. Eu pretendo aí fazer um sorteio bacana. Com produtinho pro cabelo. E maquiagem. Pra vocês. Quando a gente chegar a 2 mil inscritos. Que já vai estar mais ou menos no final do ano. Então vai ser um sorteio de 2 mil inscritos. E de comemoração aí pro final do ano. Se Deus quiser dar tudo certo. Eu pretendo fazer. Tá? Então fiquem ligados. Não percam aí os vídeos do canal. Que em breve vai ter um sorteio bacana. Tá bom? Obrigada por assistirem. Beijos. E até a próxima. Tchau.